Engraçado que a Maria Alice ama moda sertaneja, velho. Toca um modão assim, ela para mesmo e curte. Quando o Leandro Del Nardo, ela fica doida. O pau quebra. Maria Flor já vai mais pra entrega no swing, né? Tocou o swingão, ela mete os bracinhos, o pau quebra. Maria Alice é das modas. Os cavalos, os trens. Sertaneja que fala, né? E ela mete aquele almoção sertanejo, escutando o Leandro Del Nardo. Aí é diferenciado, hein, Maria Alice? É isso, hein, Maria? Mandando um arrozão ali. Mandando um arrozão. Ele estava cheio o braço. Mandando um arrozão, escutando uma moda. Vamos dançar? Não era tu que tinha o coração blindado, Que não caía nesse papinho e sapato. Não era tu que falavas, fala de amor, vaza. E olha aí, tá toda apaixonada. Vai, Flor! O de volta gostoso, o de volta é cachorro. Esse é meu marido. Meu amor, olha só hoje o sol. Aparece. É o fim. Papi, tu é o morro. Vai ser rá. Meu planeta Deus. Papi, rua, o morro. Pula, 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 pula. Pula. Um, dois, três e cava, amor. É, como que é? Onde eu nasci, Onde eu cresci, É mais molhado, Tem tudo aqui. Lá se trabalha um dia inteiro, Lá são escravos do dinheiro. A vida é boa, Eu vivo à toa, Onde eu nasci. Linda! E ela tá no repertório delas, ó. Curtindo o Leandro e o Leonardo Né Marigota E o pau tá quebrando Tá quebrando Maria das Modas Duas Marias Nunca soube recitar poesias Não sei falar de amor Eu sou um sedutor Eu não sei fingir nem poderia